E aí É É silagem aqui hein Na fadeira Max Gold A rocha Vai trocar aqui o Tem dois trator aqui ó Trabalhando Tem dois trator aqui trabalhando na Na silagem E aí Trabalhando com força aqui hein É trator de lá e trator de cá hein Baradeinha E aí E aí Tá lá junto aí com o burtão dele Vai levando a nossa sila ali ó Calvado e o nosso peco trabalhando aqui ó Deinha vai levando a nossa sila Chegou o derrinho aqui Para despejar viu Eita é leite com força aí hein Deu uma filagem aqui ó Desde o ano passado A rocha Deinha tá esperando a segunda carga Deinha Vai botando a nossa sila ali Eita Deinha Tá se esperando aqui ó E aí E aí E aí E aí Já vamos Pega um segundo Carroção aqui já Eita Dois tratorzão aqui O Valdo aqui Está com a máquina via coletedeira Vamos entender aqui O masfé que está se levando Só o carroção aqui para o seio Está chegando o meu dia aqui Eita Deia por cá e o Volta por cá Trator lá de Berlim e da Paraíba Trator com força É um de lá e outro de cá 24 anos A rocha E agora está vindo O Volta aqui Pegar já o carroção Tome Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha Belinha Vamos produzir para o agro Vamos produzir para o agro O agro aqui está Está com tudo em Araruna Porém aqui é o Cacimo Dentro Mas tem Araruna e o Cacimo Dentro Estão Estão Fazendo muita silagem Ei É o Valtrão aqui A máquina já ligada aqui Olha Eita Chegamos na silagem aqui No ciclo Cadê o escarrado aqui João Grilo Está buscando ninguém Meu namorado Meu namorado De verde aqui Ele que é a maior viúva É rico ainda E sem filho Eita Caramacho Que enlouqueça aí Andou meio atrapalhado Andava meio de hoje Que foi o Cava? Que foi? Que foi? E arrumou Ei Aqui na Lagoa Salgada Olha aí A velha aqui Como é que é? A velha deixou Vai, vai, vai Amanhã foi essa fórmula Eu vim aqui trabalhar Para mandar o dinheiro para ela Mandar o dinheiro Para ela gastar lá Eu estou visto A gente vai pegar mais ali Esperando O Volta Cortar mais As falhas